Olá pessoal, meu nome é Thiago Ragauskas, bem-vindo ao canal Parfum. O perfume que a gente vai falar hoje é da Jequiti, Thaís. É um perfume floral também, desenvolvido em 2018 por Emily Copperman. Ele tem as notas de topo, que são cassis, kiwi, toranja, pera, melão. As notas de coração é orquídea, mimosa, jasmin, magnólia e lírio do vale. As notas de fundo, para dar uma quebrada, tem almíscar, cedro e sândalo. É um perfume bem suave, bem fraquinho, não é um perfume de longa projeção. É um perfume que eu sinto que num primeiro momento, na primeira, entre uma e duas horas de uso, você ainda tem um pouco de projeção. Pro final do dia é um perfume que quase que desaparece. Embora o cheiro seja muito gostoso, é um perfume que você acaba sendo obrigado a carregar na bolsa para, de repente, fazer um retoque no meio da tarde ou no final do dia. Ele, na verdade, a classificação perfumística dele é uma colônia. Ele não é um parfum, nem um eau de parfum. Ele é um eau de colônia. Então, por natureza, o cheiro dele realmente é um cheiro mais suave. Mas é um perfume que eu acredito que ele seja bastante juvenil. Ele não tem cara de senhora, não tem cara de mulher. Eu acredito que ele se conecta bastante com o espírito juvenil. Ele tem bastante cara de adolescente, de colegial, justamente por não ter agressividade. Não há realeza adolescente. Se North Shore fosse uma revista, eles estariam sempre na capa. Aquela ali é a Karen Santos. É a garota mais burra que eu já vi. Aquela pequenininha é Gretchen Winters. Ela é endinheirada por isso. Aquela é a Regina George. É um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada. Mas, na verdade, ela é muito, muito mais do que isso. Ela é a abelha rainha, uma estrela. As outras duas são os angões dela. Por ser um perfume muito suave e não ter uma durabilidade tão grande na pele. Isso faz com que seja um perfume ideal para ir para a escola, fazer um passeio no parque. Uma programação mais leve é que você não precisa de estar com um perfume muito robusto. Para estar com uma coisa que vai te dar um cheiro que vai durar o dia todo. Vamos dar uma borrifada aqui para eu sentir o cheiro. Porque vocês vão ficar só no desejo, né? É um cheiro muito gostoso. Eu sinto um cheiro de kiwi nele. Nesse primeiro momento, nessas notas de topo. Essas notas de cabeça. O cheiro de kiwi é bastante presente. E aí, logo vem aquela mistura com a pera, com o melão. Então, assim, logo que você passa o perfume, a sensação é muito gostosa. É muito, muito bom. E é isso, pessoal. Não tenho muita coisa a dizer. É um perfume que eu gosto. Mas não é o meu preferido. Porque ele não tem uma grande projeção. A longevidade dele não é tão grande. E eu, particularmente, gosto de perfumes mais marcantes. Tá? Que tenha rastro. Que chame mais atenção. Mas é um perfume para a meninada toda usar e abusar sem medo. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de dar um like. Se inscrever no canal. Ativar as notificações aí no sininho. Para você ficar sabendo sempre que a gente publicar um vídeo novo no canal. Seguir nas redes sociais. A gente está te esperando lá nas redes sociais também. E tem conteúdos lá para vocês também. Ok? Um grande beijo. Tchau. Tchau.